Música Fala galera, beleza? Seguinte galera, hoje mano estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal pra vocês E é o seguinte rapaziada, hoje mano eu estou aqui começando um vídeo um pouco diferente pra vocês Como vocês estão vendo eu estou aqui no PC Porque hoje galera, mano eu vou fazer um vídeo, né mano, meio que reagindo, né mano Olha os meus vídeos antigos, tá ligado? Só que eu estou sem facecam, né mano, e tipo, né mano, tá ligado? Não dá pra vocês verem a minha cara, mas mano eu vou tentar reagir, não vou estar conversando com vocês Eu espero que vocês me escutem aí do outro lado da... eu espero que vocês me escutem direito aí, demorou? Então mano, se você já curte esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal que não foi inscrito, demorou? Então é o seguinte galera, então eu estou aqui no PC como vocês podem ver, estou aqui no meu canal, certo? Então vamos estar gravando esse vídeozão pancada pra vocês, galera Bom, ou então hoje, como eu falei, eu vou reagir em alguns vídeos antigos meus, né mano E como vocês podem ver aqui, ó mano, são vídeos de um ano atrás, certo? Vocês podem ver vídeos de um ano, eu vou colocar aqui os vídeos antigos Porque esses aqui são, né mano, os mais recentes que eu tenho por enquanto Então eu vou colocar aqui, classificar pro mais antigo Então vamos ver os vídeos antigos do canal, certo? Bom galera, então vocês podem ver aqui, mano, logo de cara Já tem alguns vídeos antigos, né mano, que eu fazia, tá ligado? Que eu tava, né mano, que eu tava fazendo, né mano Acho que nessa época aqui eu tinha o que, uns 60 inscritos, tá ligado? Uns 40 inscritos Por aí, mano, não lembro muito bem, mas eu tinha, tipo, nessa marca aí, tá ligado? Então vamos lá, mano, vamos estar reagindo aqui a alguns vídeos Aqui, mano, é... Eu vou reagir aqui um vídeo um pouco, tipo, né mano Um vídeo bem pequenininho Vou reagir a esse vídeo aqui, ó Esse aqui, agora eu tenho um Instagram E galera, detalhe, mano É, foi aqui, ó Que eu comecei, mano Se não me engano Foi aqui que eu comecei a... A criar a thumb, tá ligado? Eu não sabia criar uma thumb Então foi aqui, ó Que eu comecei Onde foi tudo começou Foi nesse vídeo que eu consegui criar minha primeira thumb, tá galera? Então foi bem aqui Que eu criei minha primeira thumb Mas mano Vamos pro que interessa pro... Pro vídeo, tá ligado? Vamos reagir hoje Aos meus vídeos Aos meus vídeos antigos Eu queria... Eu queria que, tipo, eu tivesse uma webcam gravando isso Eu, né mano Mas não tem Mas espero reagir aqui com vocês Demorou? Então vamos lá, galera Vamos reagir aqui, ó Agora eu tenho um Instagram Certo, mano? E aí, galera? Mano, vocês podem ver aqui, galera Que eu era bastante novo, mano Eu era muito novo, cara Olha isso, mano Olha isso, mano Eu vou colocar aqui em tela cheia, mano Pra vocês verem, mano Mano do céu Mano, falar pra vocês, galera Antes, mano Eu falava muito rápido Até hoje, né Eu falo meio rápido nos vídeos Mas, mano Eu falava muito rápido, mano E isso aqui foi no começo do ano, galera Foi dia 17 de janeiro de 2019 Tá ligado? Mano, foi bem no comecinho do ano E o vídeo teve apenas, né 15 visualizações, né Só 15 visualizações E, tipo Aqui, né, mano Tava o nome do meu Instagram Tá ligado? Que eu tinha deixado aqui, ó Na descrição Nem eu lembro se eu tenho mais esse Instagram Né, mano Acho que nem lembro mais, tá ligado? Mas tava aqui Vamos continuar vendo aqui, ó Ó, mano Tá passando bem agora Olha isso, galera Mano, eu mudei muito, mano Mudei muito, rapaziada Olha como Mano, não Mano, saca só, mano Eu não usava nem aparelho, galera Olha isso, mano Mano, tipo Vou falar a verdade, galera Mudou bastante Olha, mano Hoje eu posso dizer Que meus vídeos são Um pouquinho mais melhor do que antes Tá ligado? Deu uma evoluída Mas, mano Não deu mais É, deu uma evoluída, tá ligado? Vamos continuar vendo Se você me seguir no Instagram, galera Sério Eu vou tá Eu vou tá trazendo Vários stories pra vocês Beleza, galera? Porque, gente Os stories é muito importante Mas eu vou tá bem Eu vou tá avisando Galera Mano, isso, galera É uma coisa que eu vim falando Há muito tempo, mano E é coisa que eu nunca fiz, galera Nunca fiz no stories Porque como eu falei, mano Meu celular não é muito bom Fazer esse vídeo stories Tá ligado? Então, pô, mano Meu celular não é bom Fazer stories, galera É literalmente Muito ruim, tá ligado? Mas vamos continuar aqui, ó É, mano Eu não tinha comunidade ainda Pra quem não sabe Que é a comunidade, ó Eu vou entrar aqui No meu canal Pra vocês verem, galera Ó, pra quem não sabe Que é a comunidade Ó, comunidade, rapaziada É basicamente Isso aqui, galera, ó É Isso aqui É a comunidade, ó, mano Que isso aqui É onde eu posso interagir Com vocês Tá ligado, mano Tá vendo? É, isso aqui é a comunidade, mano E tipo, eu não tinha antes, né, mano Vamos dar play aqui, ó Mano, eu não sabia Nem o que eu tava falando Aí, rapaziada Sério mesmo, mano Mano, do céu, rapaziada Mano, vocês eram Muito nada a ver Mano, agora que fui perceber, galera Vocês eram muito nada a ver, mano Tipo assim, eu acho que O meu Instagram tem dois nomes Eu não sei qual que é o nome Você é Victor Gabriel Mano, não, galera Pode falar, mano Mano, eu era muito novo, cara Posso falar pra vocês, mano Mano Olha isso Teve um dislike aqui, mano Agora tem que deixar Deslike mesmo Porque, mano Aí, mano Esse vídeo não tava valendo, mano Não tá, mano Isso é mentira, mano Nunca treze essas stories, mano Até hoje Galera, eu queria que vocês tivessem vendo a minha reação, mano Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou finalizar esse vídeo aqui Eu não sei se você gostou do vídeo Oi, mano A gente que eu falava Galera, eu falava assim, ó Deixa eu ver que estamos juntos Mano Sério Hoje eu falo mais ou menos Bem Eu falo É, mano Eu dei Deu uma parada de falar rápido Até hoje eu falo, mano Mas, mano Eu falava bem rápido Não esquece de me seguir no Instagram Vai estar O nome vai estar aparecendo aqui Aqui embaixo Não conto na descrição Então é isso aí Um forte abraço É nóis Valeu Falou E Fui Mano Que 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 Isso Galera Que 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 Isso Mano Mano Olha isso Teve um vídeo meu, galera Que faz Um ano E pegou Ó, mano Que foi esse aqui Com quantos Que se libera Comunidade, galera Esse vídeo Pegou 158 visualizações, mano Deixa eu só ver aqui Mano Eu vou Deixa eu ativar Olha, 21 likes, mano A galera Gostou Muito, mano Deixa eu estar Liberando aqui Pra ver, mano É Tela final Galera Eu quero Liberar os comentários Aqui desse vídeo É Perde-se dos comentários Deixa eu salvar Porque eu quero ver Que esses comentários, né, mano O que que tava escrito, mano Eu quero ver o que Que galera escreveu, né, mano E, mano Eu já tinha Já tava aprendendo A fazer thumb, mano Vamos ver aqui É, mano Eu já sabia, mano É, não Aqui era É E aí, Vitor, mano É, aqui era um Um amigo meu, tá ligado Deixa eu ver se sou inscrito Mano Ah, sou inscrito Demorou, mano Então é isso aí, né, mano Fala, galera Beleza Fala, galera É o Vitor E sejam muito bem-vindos, galera Mano, eu era tipo Mano, eu era tipo Muito novo, mano Eu posso falar a verdade Eu era mais novo E, ó Nesse vídeo, galera Se vocês repararem bem Eu já tava Pô, mano Tipo O vlog não tava tão ruim Mas tava ruim, tá ligado Tava ruim Né, mano Mano, eu lembro, galera Que teve um dia Que eu tive que postar É, sete Eu tive que postar sete vídeos, mano Sete vídeos, mano Eu acho que Explica o que aconteceu Não Não foi esse vídeo Mano, teve um dia Que eu tive que postar Muitos vídeos, mano Eu não lembro que dia Mas, é isso aí Basicamente, né, mano Ó, esse aqui era Dos meus vídeos Mano, minha stamp Era muito, cara Eu era, sei lá, mano Se explicar Olha como eu era novo, mano Olha isso, mano Mano, esse aqui era Do meu canal Eu era muito novo, rapaziada Aqui foi o meu primeiro Dia de aula Mano Foi foda, galera Aqui já fui Né, mano Aqui já fui evoluindo Ó, mano Aqui, ó Já fui evoluindo, né Mano, aí Né, mano Você sabe como é que é, né, mano O resto É isso aí, mano Mano, que saudade Dos anos Eu tô falando só, mano Só, mano É Foi muito da hora, galera Nostalgia de assistir os meus vídeos Mano, eu vou colocar um vídeo aqui, ó Eu vou assistir só um pouquinho o vídeo Tá ligado Eu vou assistir isso aqui Divulgando canais Vamos ver como que era Em edição, mano Minha introzona, né, mano Eu já tenho muita intro, galera Vamos ver aqui Olha, mano Não, calma Deixa eu voltar aqui, galera Desculpa atrapalhar o vídeo Mano, ó Esse vídeo aqui, mano Eu não tinha Eu tinha Pô, eu tinha quantos inscritos Nesse vídeo, ó Trinta e sete inscritos, galera Eu tinha Olha, olha É, ó, mano Era sete e nove, mano Da manhã Eu tava gravando esse vídeo Olha isso, mano Deixa eu tentar colocar aqui 720p Pô 720p Vamos colocar 720p, né, mano Vamos ver, mano Olha isso, mano Ah, galera Deixa eu voltar aqui, mano Numa parte Numa parte bem detalhada Calma, deixa eu voltar Numa parte aqui Pô, mano O vídeo é muito rápido Ah, aqui, galera, ó Mano, seguinte Nesse tempo, galera Do YouTube Tinha Aqui do lado Era a quantidade de inscritos Que era aqui no sobre E aqui tinha visualizações, galera Hoje em dia Não tem mais isso, mano Se vocês repararem bem Hoje só tem visualização, tá ligado? Que fica só O número de visualização Que você tem, tá ligado? Vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó Tô falando disso, galera Antes aqui, ó Aqui, tipo, do lado Tinha quantos inscritos você tinha Aqui tinha um corte no meio E aqui do lado Tinha quantos inscritos você tinha, mano E a visualização era aqui do lado Hoje, galera Hoje tem só visualização, mano Vocês veem como que o YouTube muda, mano Vamos continuar o vídeo Espero que vocês tenham entendido, né, mano 33 inscritos Mano, aí, mano Era uma época muito boa, galera O canal do AmigoPG, mano Das antigas Do Spurs BR, mano Inclusive, mano Esse canal tá muito parado, galera É meu segundo canal Com o AmigoPG Gamer Olha isso, galera 37 inscritos, cara Quem diria, galera Hoje eu tenho 2 mil inscritos, mano É o mesmo canal Olha, mano O vídeo de uma semana Muito da hora, galera Nostalgia Muito, cara Nostalgia Ver esses vídeos Né, mano Eu, particularmente, gostei, galera Né, mano Tipo, dos meus vídeos antigos Tá ligado, mano Nostalgia Grandão, né, mano Saber que, pô, mano Né, nostalgia E é isso aí, galera Esse foi mais um vídeo reagindo Tá ligado Se vocês quiserem Que eu faço um vídeo reagindo Ao, né Meus vídeos novos Novos, né, mano Meus vídeos recente Né Coloquem nos comentários Infelizmente, não Trouxe a minha Eu não Vocês não vão conseguir ver Minha cara Hoje nesse vídeo Peço como pra vocês Mas, mano Espero que vocês tenham curtido O vídeo Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Então, mano Tamo junto Até a próxima Valeu Falou E tchau E tchau